U��! U��! FOO Ó,AAA! Vai, 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 vai,não! UUUU! UUUUU! Ó, já tá Cavalo, moleque! caraque... Aí ela falou que não ia me emprestar tinta, que podia me dar uma alergia, ela não é feita pelo Focim, né? ...o objetivo principal é matar todo mundo Mata ele! Mano, eu duvido que alguém tenha vindo pra cá, velho Porque porra Já rolou meia dúzia de kill Tem um alvo lá na frente Helicóptero, sempre dá bom Mas pra pegar helicóptero, tive que pegar o kit talibã, né, mano? Ninguém caiu aqui, velho A gente tá muito... Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega aqui no meu que tá maneiro Opa Bora lá no alvo, lá no alvo Será que é o helicóptero? Guerra de helicóptero, guerra de helicóptero, beleza Eles estão de míssil, eles estão de míssil Vai você Fora Vai, 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 vai Nossa, set bem Uuuuh Era ele o salvo Uuuuh Porra Era ele, caralho É Jack O padrão, o balão é de foco Alô, a mão O filho não fica planizado, vai Solta Perdeu o colete, perdeu o colete Morto, morto Tô caído pra mim Shaqira, venha Tá de míssil, eu tinha botado a música do talibã aqui, o Alê Tá de míssil, tá de míssil Calma, calma, calma Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa Beleza Só vê a cabecinha passando, velho Opa Peguei Peguei, peguei um Caralho Finaliza, finaliza, finaliza Sem mais, sem mais, sem mais, no carro direto não Tô botando placa, tô botando placa, velho Vou pegar o risão pra vocês aqui Caminhão, caiu o... Ele pegou o carro, foi embora Pegou o carro, acho que foi, acho que foi Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Vamos embora, vamos embora, vai Tô sem... Dropa, 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 dropa foguete, dropa foguete se tiver Dropa foguete Eu tenho aqui no chão, no chão, no chão aqui, toma, toma aqui agora, vai Vai ali, vai ali, vai ali Bora, 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 não deixa cair não Sai Vai, Perere Cadê o cara? Onde ele foi? Vai clicar baixo, direita, direita Pra baixo? Vai, isso aqui que tá arrecado aqui não? Será que é isso aqui? Vai pra baixo Vai pra baixo Vou ir aqui na direção aqui, ó, do final Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô 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 Alô Alô, Alô 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 Foda. É, a próxima C já vai dropar a caixa, tá, mano? Vai embaixo, embaixo ali, ó. Acabou de fechar a porta. Tem um chouriço. Deve ter que pegar em cima. Encima da toa, encima da toa. Tô modando. Errei. Nossa! Tô botando placa, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Vai, o Cal. Pula aqui dentro, o Cal. Vai, pula, pula. Pula aqui dentro do helicóptero, vai. Nossa, não tinha que ter... Beleza, beleza. O cara tá aí dentro, o helicóptero tá morto, tá? Vai lá, vai lá, Zico. Comigo, comigo, comigo. Quebrei colete de um. Não, os dois comigo, os dois comigo. Primeiro andar, primeiro andar. Tomou bala. Movimentação. Tá em cima? Nossa, tem muita gente. Tem três, tem três. Vem baixo, vem embaixo. Tomando bala. Aqui vai dar Beyblade, hein. Tô sem placa, guys. Derrubei mais um. Boa, tô com você, ali. Peguei um. Caralho, família, boa. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, mano. Acabou, que é o bonde louco. Ó, presta atenção, presta atenção. Podemos pegar esse helicóptero logo. Na minha frente aqui, dois. Nossa, fudeu, fudeu. Volta, não troca. Não dá pra trocar. Tô sem placa nenhuma. Então vamos, né? Não... Você tem placa aí, Uke? Alguma? Não tem nada, tem nada. Eles tão aqui dentro aqui, eu acho. Vambora, ele tá dentro, é. Tá aí um de paraquedas no drop. Deitei um, deitei um. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Espera, não troca, galera. Segura um cara. Eu dei o colete. Dois no drop, ali. Aqui dentro, aqui dentro. Eu tô ajudando o Uke, velho. Peguei os dois, peguei os dois. Dois no airdrop, correu. Porra, os caras, velho. Nossa. Rapaziada, aqui, ó. Lá onde eu joguei o bagulho, ó. Tem comissão, tem tudo aqui dentro, mano. Sua quieta. Boa, boa. Boa, ali, boa, boa, boa. Tem mais um, é outro. Tem outro, ali. Não troca, não. Botou o nick de PCC. E foi fritado. Pô, essa voz aí lembra do Gugu no PCC, lembra? Essa boa. Rapaziada, aqui, ó. Aqui dentro, aqui dentro. Chegando. Não, não, não. Caralho, cadê o loot desse cara que eu matei aqui em cima, velho? Bom, vamos pegar o drop lá. É, mano, já matei um monte de gente. Só tô com três kills, bagulho zoadaço. De vez em quando bugam a skill desse game mesmo. Mas tá suave. Bora, vai embora, caralho. Aqui, 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 ó. Joga aí o helicóptero. Pula, 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 pula. Eu não abri o paraquedas. Relaxa, vai embora, vai embora. Tá, tem três caras aí dentro. Meu irmão. Tem mais, tem mais. Isso aqui tá sendo, eu entrei pela janela de paraquedas. Nem fudendo. Pega, 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 pega. Opa, tem estado e vai atirando. Chicotada, chicotada. Chicotada, é, velho. Mano. Rapaziada, o carro na nossa frente, vambora. Pega esse carro aqui da nossa frente, vambora. Essa, essa tá... Vambora, vambora, vambora. Não demora, não demora. Só chicotada. Chicotada, é, velho. Tomei uma. Cima do prédio, olha. Tomei uma. Cima do prédio, ó. Dispercei uma taca aérea, fui embora. Pega o carro, pega o carro. Vocês têm placa de metal? Dropa aí, não tem nenhuma. Não, não, tô zerado, tô zerado. Tenho quatro. Batei, derrubei, derrubei dois, derrubei dois. Vambora. Cessa o melhor ou quer sair fora? Não, vambora. Vai embora, pra não ficar na safe, velho. Aqui, ó, vamos nesse mercado aqui. Deixa eu entrar. Mano, esse paraquedas foi providencial, parceiro. Você quer passar nesse mercado antes? Isso. Pé só em cima, hein. Mano, a gente tem muito dinheiro, velho. Vai rápido, vai rápido. Vamos pro que der aí, placa. Pronto. Ô, eu comprei mais um ataque aérea, vou tacar neles lá, mano. Você não matou os caras, não? Ó, tem dois caras aqui da nossa direita, ó. Aqui, ó, é. Aqui, ó, bem na frente, bem na frente. Aqui, ó. Aqui, né, aqui, atrás da pentinha, atrás da pentinha. Peguei um. Peguei os dois. Shakira, vem. Tem um cara caído aí ainda. Shakira, vem, só veio eu. Tem munição, tem munição de RPG. Munição de RPG. Ah, tem duas aqui, ó. Dropa, 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 vambora que a safe tá vindo pra caralho. Gás, ó, gás. Piu, 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 piu. Vai, vai, vai. Sobe na barraca aí, consegue? Não vou levar nem cura, nem pica. Vou levar apenas eu. Tá em cima, tá em cima. Dois. Dois em cima. Piu, piu, piu. Piu, piu. Derrubou os dois. Puta, joguei ataque aéreo lá. Acabou, acabou, acabou. Ai, meti a mão no olho, velho. Hum, no do meio? O Zig tá sendo caçado, tá? Os caras tem a visão dele também. Quem é? Sete segundos, seis segundos. Relaxa, vai acabar. Ali, pode pegar uma sniper, papai. Fica aí, opa, 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 opa. Nossa frente, nossa frente, joga junto, joga junto. Tô com você, Yoko. Eu tô pela esquerda. Tô com você. Opa, minha frente na casa, na casa aqui, ó. Na casa aqui. No muro, no muro. Perdeu o colete deitado. O outro. O outro lá atrás, ó. Atrás da parede lá. Deidão. É aquele trio, é aquele trio lá, mano. Dentro da casa, segundo andar. Atravessando no meio daqui, ó. Tomou, tomou colete. Tchacá aqui é foda, fi. Ó, pegou o carrinho. Pegou o carrinho e foi pra trás da casa, com o quadriciclo. Beleza. Zigão. Tô com tiro, irmão. Eu só tenho mais um RPG, velho. A gente tá num lugar muito bosta. Muito bosta, galera. Vou comer esse cara aqui atrás da casa aqui, Zig. Seguindo por aqui. Ó, só passando os tiros aqui, velho. Deixa pra cá, por favor. Ele desceu, Zig. Ele tá no negativo aqui, papai. Tá indo. Já fui embora, tá? Radar pessoal inimigo nos ares. Acho bem difícil fechar pra nós. Ah, fechou na casa. Vambora, vambora. O que é o fogo direito aqui, beirando gás? Isso, isso, isso. Vai beirolando aí. Vai embora. Dá só com as costas e chancar, hein. Acho que eu vou pegar meu P7 de volta, hein, velho. É, se você não tá confortável com o Snipe, pai, vai fechar em um lugar meio mesmo. Não, vai, Fred. Eu confio em vocês. Vambora. Opa, Snipe piscando farol. Piscando farol no meio da ponte. Passarela, passarela. No ping. Tem aqui atrás da gente. Atrás da gente tem. Atrás da gente. Aqui, ó. Beleza. Marcado já. Relaxa. Tá aqui. Tá aqui nessa casa. Mata, 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 mata. Peguei, boa. Nessa casa aqui vem? Tem mais um. É. Aqui dentro não. Nada, nada. Pega a placa. Placa, toma. Tô sem. Tô com duas. Toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 vem rapidinho, vem rapidinho. Tão atirando aqui na gente. Lá do bombeiro, eu acho. Mano, dropa aqui. Dropa, dropa. Dropa o fuzil. Dropa o fuzil. Munição de fuzil. Tô com 30 no pinto só. Obrigado. Cuidado com a nossa esquerda. Cuidado com a nossa esquerda que pode ter cara. Os caras vão ter que pular da represa, velho. Vai ter que pular da represa. Ó, tem na casa ali. Não, vamos descendo aqui com calma. Rasgado, rasgado. Pulou aqui embaixo de nós aqui, ó. Aqui embaixo, embaixo, embaixo. Tem um carro aqui. Tem um cara na casa aqui, ó. Saindo da casa, ó. Derrubei um. Acabou. O outro, pô. Tem mais um aqui. Matei o outro. Boa. Você matou que tava lá embaixo. Não, lá na esquerda. Aqui no ping, no ping, lá embaixo. Tem RPG vocês aí, munição? Opa, opa, opa. Na marcação. Cadê, cadê, cadê? Não, não tem. Munição RPG. Vou dar uma olhada aqui se os caras têm. Vou dar uma olhada se os caras têm aqui. Não tenho, não tenho. Não tenho. Aqui, ó. Debaixo aqui, Ziki. Debaixo aqui, Ziki. Debaixo aqui. Aqui em cima a gente tá safe ainda, se a gente ficar no meio da montanha. Pega máscara de gás, por favor. Opa. Tomamos um tiro de sniper lá de baixo. Lá do outro lado, eu acho. Derrubei um. Aqui debaixo, aqui debaixo comigo. Aqui debaixo comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. No ping, no ping. Ele vai tomar gás. Ele vai tomar gás. Sem shield. Derrubado, derrubado. Morto. Morto. Derrubado. Estamos bem aqui, hein, mano. Mantém, mantém. Bem até demais. Opa, mais um debaixo. No ping, no ping, no ping. Aqui, ó. Ele tá na negativa aqui, ó. Deu dano. Deu dano. Estou avançando, estou avançando. Vou acabar com isso aqui, vai. Ai, mandei ataquear em mim mesmo. Fudeu. Tirei shield. Mandei ataquear em mim, velho. Derrubei um. Você conseguiu sobreviver. Uuuuh. Boa, galera. Cara, essa partida foi do caralho, meu irmão. Caralho. A gente mereceu ganhar essa, velho. Nossa, essa partida. Já sabe, né? Já, já é. Clique pro finalzinho. Essa partida foi foda. Fábio, clique pro favor, sabe, rapaziada? Se eu não tiver dropado mais de 10, eu pago 50 flexões aqui agora. Dropou 15, fã. Essa a gente mereceu ganhar, velho. Essa foi do caralho. Caralho. Ó, com direito a perseguição de helicóptero. Bazucada teleguiada. Mano, puta que pariu. Meu gato pôs um ovo. Meu gato não pôs. Puta que pariu de novo. Que isso, cara? Cadê o Gordone? Você tá aí? Mano, essa foi do caralho. Fala, Neto Fifiro. Essa foi foda, velho. Foi. Uhra. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.